Bom galera, nesse vídeo aqui você vai descobrir de uma vez por todas por que o Toguro virou empresário da Yarda Souza, quais são os projetos que eles tem mais pra frente aí, tá? Então, solta a vinheta, editor! Galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo! Pois é galera, pra quem não viu ainda, o Toguro postou alguns stories lá no Instagram, né, divulgando que ele é o novo empresário da Yarda Souza, mano. Inclusive a Yarda ontem ela conseguiu alcançar a marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, cara, é muita coisa, né? Ela entrou com menos de 500 mil ali na mansão, fez aqueles vídeos que hyparam bastante. Então assim, vamos colocar aí que em menos de 3 meses ela teve todo esse crescimento, né, conseguiu bater esse 1 milhão. Então, o Toguro viu a oportunidade ali, não perdeu tempo e fechou um contrato com ela. Mas galera, o que ninguém sabe, a bomba que eu vou soltar pra vocês é que a Yarda agora ela quer entrar no meio musical, cara. Ela quer virar a cantora, né? E o Toguro vai lançar lá na música, velho. Agora o ritmo ainda não sabemos, se ela vai pro funk, vai pro brega funk, ainda a gente não sabe. Mas eu tenho certeza que é um desses caminhos aí, tá? Eu vou deixar aí pra vocês os vídeos onde eles comemoraram aí 1 milhão de seguidores da Yarda. E onde o Toguro também falou sobre essa fase agora de começar a empresariar, né, alguns participantes lá dentro da casa. Pra quem não sabe, todo o elenco ali do Quebrada Canta, tirando o Broncos, né, todos os MCs ali já são empresariados por ele, tá? Todos já são. E a tendência é que esse número aumente, né, mano? Bom, vou deixar os vídeos pra vocês assistirem aí. Pessoal, não esquece, mano, o canal do Redis é fechadão com a Barato Suplementos. Então se você quiser encontrar toda a linha de suplementação da Power Suplementos, é na Barato Suplementos, beleza? O link tá aqui na descrição. Tamo junto. Pera, amor de Deus, é o seguinte, falta um pouquinho pra a mãe dos meus meninos bater um milhão, a mãe dos meus filhos. A mãe dos meus filhos, deu os meus livros, tá aprendido. Mas falta bem pouco pra ela bater um milhão de seguidor, pra gente comemorar da melhor forma. Me ajuda. Faltar dois mil só. Gente, somos um milhão de seguidores aqui no Instagram, gente. Um milhão de coração. Vocês não têm ideia de como eu tô, sério. Já chorei, já falei com Deus, já fiz muita coisa, gente. Vocês não têm noção como eu tô. Tipo, tô tentando me acalmar ainda, porque eu tô muito... Gente, eu quero agradecer primeiro a Deus. De verdade, porque se não fosse Ele que quisesse isso, nada disso teria acontecido, sério. Tô... Meu Deus do céu. Sério, eu não tô nem acreditando ainda. Gente, eu quero agora agradecer a vocês, sério. Por estarem me acompanhando sempre. Por gostar do meu trabalho, sério. Eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com internet, fazendo conteúdo pra vocês, sério. Ano passado, meu Deus. Gente, somos um milhão de seguidores aqui no Instagram, gente. Um milhão de coração. Vocês não têm ideia de como eu tô, sério. Já chorei, já falei que me fez querer isso. E realmente eu percebi que eu tinha talento pra isso. Fazer conteúdos, criar vídeos pra vocês, gente. Vocês não têm ideia, meu Deus do céu. E eu quero agradecer as pessoas que passaram pela minha vida por esse tempo, que me fizeram mal, que não me deixavam crescer, sabe? Que impediram de eu crescer. Que eu sempre soube, desde o começo que eu comecei a fazer vídeos. E eu quero agradecer as pessoas que passaram pela minha vida por esse tempo, que me fizeram mal, que não me deixavam crescer, sabe? Que impediram de eu crescer. Que eu sempre soube, desde o começo que eu comecei a fazer vídeos. Eu sabia que eu iria conseguir, sabe? Tentaram derrubar a minha conta várias vezes, gente. Eu sofri tanto porque, tipo, eu tinha me dedicado a isso. E tentaram me derrubar. Só que não conseguiram porque, meu Deus, é maior do que... Ai, obrigada. Eu amo vocês, sério. Ai, olha, ele só queria comer o bolo. E foi, Gremadinha? Sim, sim. E era? Ai, eu tô tentando que tá o ensalgado. Meu Deus, ela acabou tudo. Ai, gente, que lindo. O que comendo agora, gente? Tá o meu look? Gostaram. Eu amo festinha, assim, né? Eu amo festinha, assim, sabe? Mas bagulho. Eu quero botar um fã pra me mostrar. Hã? Eu quero botar um fã pra me mostrar. Vai, eu estou. Vai, sou doidão. Ela que louca. Ela que louca. Ela acabou assim, ó. Vai. 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 Ai. Vai. Vai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto